O nosso boxe vai participar com duas equipes da categoria Scale, que é para iniciantes, que vão ser também dois homens e uma mulher em cada trio. Eles colocam um desafio, utilizando tanto exercícios de levantamento de peso olímpico, por exemplo, um movimento de arranco, de colocar a barra acima da cabeça. A gente tem exercícios ginásticos, que são de peso corporal, como uma flexão no chão ou uma barra também. E a parte metabólica também, que são os colar corda, corrida, natação e algumas competições. O Caveira vai ser a minha segunda competição no CrossFit, as duas são em BH. É assim, cara, estou com uma equipe foda. Estou sendo preparada pelos melhores juízes de fora. O meu trio está um trio top para caramba e espero tudo do melhor. Tenho boas expectativas para essa competição. O nosso objetivo de participar desse tipo de competição são competições amadoras. Não tem grande âmbito a nível nacional pela CrossFit, mas é uma forma de estimular os nossos atletas e até outros atletas a participar um pouco mais dessa parte do esporte do CrossFit, não só enquanto a atividade física. O CrossFit, como muitos dizem, é uma filosofia de vida, não é um esporte, mas me conquistou desde o primeiro dia. E o ganho físico que eu falo, cara, eu tenho mais vontade de fazer tudo. Eu tenho vontade de viver. É muito impressionante. Eu tenho vontade de viver.